Música Olá amigos, mais uma vez aqui no canal da Aquaminas sempre passando dicas e informações sobre peixes e sobre piscicultura Hoje, um assunto bem legal mesmo, a possibilidade de criar peixes em lagos de lona O assunto é bem interessante, então acompanhem com a gente Música Música Então pessoal Eu recebi essa pergunta e achei bastante interessante Quis gravar o vídeo para responder Sobre a possibilidade de criar peixes em lagos forrados de lona Igual esse que está aqui atrás de mim Um laguinho todinho forrado com lona É possível criar peixe aqui? Tem que ter algum cuidado especial ou diferente? Por que que se usa? Esse é o objetivo de hoje do vídeo da Aquaminas para a gente tratar sobre esse assunto E ajudar vocês na criação de peixe de vocês na sua casa Então primeiramente, por que usar lona em um lago? Por que não fazendo de uma moto convencional? Você tem a opção de fazer o lago escavado somente na terra Porém, em alguns locais o lago começa a dar vazamento Então existe formas de amenizar os vazamentos do tanque Ou de encontrar eles e até mesmo parar esse vazamento Mas em alguns locais, em terras mais arenosas Lugar que tem muito buraco de formiga Local que tem muita pedra O tanque começa a dar vazamento e às vezes a gente não consegue parar esse vazamento do tanque E aí a gente passa por opções de impermeabilizar o lago A impermeabilização podia ser feita com cimento ou concreto Que é bastante caro Ou fazer o lago forrar ele todinho com lona E aí começa a dúvida Eu posso criar o peixe no lago forrado de lona? Certo A princípio não tem problema nenhum de você criar o peixe Seja no tanque escavado na própria terra Na lona ou no cimento Uma pequena diferença que eu gostaria de ressaltar aqui É que quando a gente fala de uma criação de peixe A gente coloca a água dentro do poço E ali dentro vai criar uma vida de micro animais ali Que ajuda no controle e na estabilização do meio ambiente da água Bactérias, fungos, protozoários Tudo isso vai formar uma camada no fundo do lago E eles vão ciclar sedimentos Vão acabar tirando um pouco da matéria orgânica Vão fazer o ciclo do amônio, do nitrito Enfim, vão controlar sua água para que ela fique nos parâmetros adequados Para a criação do peixe Quando a gente isola essa sola ali do fundo Você tem uma perca grande nesse filme de bactérias E de outros micro-organismos que vão ajudar na ciclagem de nutrientes Então um lago forrado de lona ou cimentado A gente tem que cuidar um pouco mais de renovação da água Ou se você vai fazer com recirculação, com filtro Ou seja, tem sempre que lembrar que a gente tem que tirar a sujeira do fundo Não deixar muito acúmulo desses materiais no fundo Porque a gente vai ter menos micro-organismo agindo naquele fundo No entanto, tem outras vantagens Que você tira o peixe um pouco daquele contato direto com a lama de fundo E você ter um peixe criado em um ambiente até mais limpo E teoricamente até muito saudável Algumas dicas que eu gostaria de deixar para vocês aqui Que vão ficar interessados em fazer o uso da lona Qual lona você vai usar? Essa é a primeira dica Existem muitos materiais disponíveis no mercado Desde materiais bem mais baratos Que você encontra em qualquer agropecuária Como essas lonas, eu trouxe um pedacinho aqui Lona comum, lona preta Às vezes as que eles chamam de dupla face Ela é branca do lado e preta do outro Bem barato, muita gente usa isso aqui Não recomendo tanto esse material para peixe É um material fraco É um material que não é feito com essa finalidade É uma lona que o pessoal usa muito para cobertura de silagem para gado Porque ela rasga mais fácil Se eu pegar aqui e puxar Eu vou conseguir esticar esse material E vou conseguir rasgar ele Está vendo? Ela rasga com facilidade Então, eu não recomendo tanto o uso desse tipo Apesar de ser um material barato Muita gente coloca isso aqui no tanque E com o passar de um ano Começa a rasgar Principalmente na parte Bem nessa borda aqui A parte que fica exposta A que está lá dentro da água, no fundo Conserva bem E a que está mais enterrada aqui fora Também conserva bem Mas essa parte pequena que fica exposta ali na superfície da água Aquela ali, ela deteriora com mais facilidade Pega muito sol e ela vai ressecando Então começa ali a rasgar Imagina o material disso aqui Quando ele começar a rasgar E aí tem vazamento de água E entra peixe ali atrás Então causa uma dor de cabeça Então essa aqui seria assim O último caso Não achei outro de jeito nenhum A opção é usar ela De preferência colocar duas Para você não confiar em uma só E é um material que você vai investir pouco Porém tem os riscos E quase que todo ano Você vai ter que trocar essa lona Muitas vezes a gente tem que entrar lá Para fazer manejo Passar arrastão Então não confio muito na lona comum Existem outras lonas mais apropriadas Lonas de PVC Lonas de EPDM As chamadas gel membranas São materiais que são com a vida útil Muito mais longa Logicamente que o investimento é maior Elas são mais caras Mas você vai ter uma vida útil muito maior Os exemplos aqui de lonas Por exemplo Essa aqui é uma lona de 0,80 ou 0,8 milímetros Uma gel membrana Se eu pego esse material aqui E tento fazer o mesmo teste com aquela Eu não consigo rasgar Então ela é mais resistente A choque mecânico A perfuração E a realmente mais resistência Para quem vai usar ela Aqui já é uma lona bem mais resistente Uma de 1,50 milímetros Muito grossona Isso aqui já é até exagero Essa aqui é uma lona de PVC Se não me engano é da locomotiva Já é uma lona reforçada Tem uma trama aqui por dentro Com o material dando um reforço É uma lona de PVC Então assim Existem diversos modelos Diversas das lonas aí no mercado E aí pesquisar Ver qual que está com um preço melhor Que tem garantia boa também E de preferência Comprar materiais Que o vendedor te garanta Que dá solda Que num possível furo Um possível Rasgou algum pedacinho Você consiga colar de novo Então tem material que não se cola Tem que pegar o material O PVC é muito bom Por isso que a gente consegue colar ele Segundo ponto Seria a instalação De preferência Quem vende a lona Já vendeu serviço também De instalação Existem alguns macetes Na hora da instalação Colocar a lona primeiro Colocar um pouco de água Antes de fazer a ancoragem Aqui em cima Porque a hora que você faz Coloca a água Se você fizer todo o serviço Colocou a água Ela vai puxar as beiradas Pode rasgar a lona Então o pessoal Usa primeiro Colocar a lona Prende só com algumas pedras Em cima Coloca pelo meio de água Depois faz acabamento E esconde a borda O mais bem escondidinho possível Porque você vai ter uma vida útil Maior dessa lona Nessas lonas de PVC Ou de PDM Mas com espessura mais grossa Você pode entrar aí dentro Ela geralmente tem garantia Acima de 5 ou 10 anos Então é uma coisa que dura muito E é um investimento Que vai valer a pena para você Quais os peixes eu posso usar Num lago de lona Tá Teoricamente Qualquer peixe poderia viver ali dentro Eu disse que não tem tanta diferença Para o peixe Mas tem alguns peixes Que podem danificar a sua lona Eu posso citar aqui Os peixes com dente Mas nem todos os peixes de dente Mexem na lona Eu fiz um vídeo aí mostrando Tá vendo Na hora da instalação Não deixa de ficar Algumas dobras Algumas rugas na lona Essas lonas Com o passar do tempo Cria esse tipo de alga Um lodo Que vai grudar nela E isso é atrativo Para alguns peixes Ainda mais Depois que a gente joga A ração ali dentro A ração Uma sobrinha dela Gruda nessa alga E o peixe gosta muito De comer isso aí Então imagina um pacu Uma patinga ali dentro Que gosta de morder Esses tufos de alga Que estão ali E ela chega nessa dobra E ele consegue morder Para comer Não para morder a lona Mas para comer a alga E aí ele acaba Mordendo a lona junto E pode perfurar a tua lona Um peixe que eu não recomendo De maneira nenhuma É o Piaussu Ou qualquer um Do gênero dos Piaus Aí dos Leporinos Piaus 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 Ou qualquer um Seja deles Esses aí Eles gostam de roer Eles tem um comportamento De roedor dentro d'água Eles roem Tronco de pedaços de madeira E qualquer coisa Que está lá dentro Ele gosta de roer Então ele certamente Se você colocar No seu lago de lona Ele vai roer Vai fazer buraquinho Na sua lona E você vai perder Ainda que seja uma lona De boa qualidade O Piau pode furar ela Mas nem todos os peixes Com dente mordem a lona Um dourado por exemplo É um peixe que tem dente Um trairão Mas não tem interesse nenhum Não come essa alga Não vai no fundo Não tenta morder a lona Então não teria problema nenhum De usar um peixe com dente Desde que ele não seja Desse que gosta de alga Ou dos Piaus Por exemplo Mas você pode usar Tilápia Pode usar o Catfish Pode usar o Jundia Cinza Pode usar as Carpas Lambari Os Bagres também Tem gente que tem medo De poder falar Mas o Bagre tem um Ferrão Mas ele não fica ali Ferroando a lona Então já viu os tanques Com criação desses Bagres Com Catfish Com pintado E não tem problema nenhum Para eles Então a escolha da espécie A gente só restringe Alguns peixes Como os Pacus E por medo De ele morder as dobras Da lona E os Piau Que eu acho que são Os piores ali para dentro Ah e mais um detalhe importante Quase todo o ambiente Que a gente usa com água Seja tanque escavado Seja tanque de cimento Até mesmo com piscina Isso é recomendado A gente não deixa isso seco Por muito tempo Se você tira a água De qualquer ambiente desse Que você já está com água Bastante tempo Se você tira a água E deixa exposto ao sol Pode aparecer trincas Pode diminuir a vida útil Na lona não é diferente Se você tira a água dele Essa lona preta Assim Batendo sol Ela esquenta bastante Depois tem retração Na hora que ela esfria Tudo isso diminui a vida útil Você pode ressecar a lona E começar a ter pequenas trincas E aí sim você estragar o material Então eu recomendava Que um lago desse de lona Você crie peixe nele E quando for fazer o manejo De retirar dos peixes Você fez a retirada Faz uma limpeza de fundo Desinfeta E já pode encher de novo Logo na sequência Para o lago não ficar Muito tempo exposto ao sol Que isso sim pode estragar E diminuir a vida útil Da sua lona Tomando esses cuidados Com certeza vai ter sucesso Na tua criação Esse lago já está aqui Há pelo menos seis anos Com essa lona Uma lona de PVC Está aqui há seis anos E a gente usa ele Para quarentenar carpas Coloridas As nishikigoes Nossa a gente traz para cá primeiro Quando vem do lago Fica aqui um período Para depois Para seleção e para venda Então eu uso lagos desse tipo Esse aqui já tem Mais de seis anos Se eu não me engano E a lona está perfeita Em perfeito estado Eu uso direto Então assim Seguindo essas dicas Realmente você vai conseguir Ter sucesso na criação Pode usar o lago lonado Vai ser muito bom Procura um profissional Que te venda um bom produto Que te dê garantias disso Você vai ter muito sucesso Vai criar bons peixes aí Vai imperabilizar o seu chão E com certeza Vai ser legal a sua criação E eu torço muito Para que seja assim Tá bom? Espero ter ajudado vocês Com mais essa informação Legal e útil aí Nos vídeos da Aquamina Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro